Electronic Arts, uma das maiores produtoras de games do mundo, tá numa encruzilhada, Rafael Homer. E a gente tá aqui hoje pra discutir o que vem pelo futuro aí, tá rolando momentos conflitosos, conflitantes. Sim, pontos altos e baixos ao longo do ano. Nos escritórios da publisher americana. Antes da gente entrar nesse assunto, queria lembrar vocês pra curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se você quiser acompanhar mais desses blocos de discussão, você vai pra onde, Homer? Vai lá pra twitch.tv barra dnmbr, onde a gente tem lives diariamente, segunda a sexta, a partir das duas e meia da tarde. Com blocos de discussão, com gameplay, também com a gravação do nosso podcast diariamente. É isso aí, esse bloco inclusive foi gravado lá. Mas vamos lá, Homer, a gente já discutiu recentemente em um outro bloco aqui no nosso canal, o futuro da Ubisoft. Sim, que é uma outra empresa que teve momentos difíceis em 2019, eles adiaram vários jogos. Teve grandes mudanças no fim do ano praticamente, né? Alguns dos jogos, aliás, os jogos que saíram não deram muito certo, o Division 2, o Breakpoint. A EA, ela tá curiosamente numa situação um pouquinho melhor, pelo menos em termos de lançamentos. Sim. Mas mesmo assim, tem treta aí, né? Tem, tem treta. Eu acho que a EA, se a gente olhar no final do ano, a empresa tá numa situação muito mais confortável que tava no primeiro semestre. O primeiro semestre da EA nesse ano, eu acho que foi muito ruim. Ainda tinha aquele ranço do lançamento do Battlefront 2, que foi desastroso lá em 2017. E depois começou o ano com o Anthem, que foi uma tristeza, eu acho que pra muita gente. Muita gente é expectativa pelo fato de ser um jogo da BioWare, que é uma empresa, uma desenvolvedora que tem um histórico muito massa de RPGs. Enfim, é um jogo, foi um jogo novo, uma proposta nova de um jogo como serviço. Mas que no fim das contas chegou completamente sem conteúdo, a história não entregava o que fãs da BioWare esperavam. Então, enfim, começou um ano muito problemático pra EA. E acho que teve um ponto de virada aí, que foi o Apex Legends, né? Antes da gente entrar no Apex Legends, vamos dar uma mergulhada, uma debruçada sobre a BioWare. Tá. Que é, enfim, é uma das maiores marcas que a EA ainda tem, né? Eles fazem, eles tornaram no costume fechar estúdios que tinham um legado grande. A BioWare é um que tá lá ainda. Eles têm mais de um estúdio, na verdade, né? Sim, a Edmond e tem a BioWare no Texas, que é a... BioWare, não é? Ah, é Austin, é verdade, isso. Então, eles ainda têm esses estúdios, ainda têm essa marca que ressoa com muita gente na indústria. Principalmente gente que jogava coisas no PC, nas décadas de 90, de 2000. E eles estão num momento difícil porque eles vêm de dois, pra depender de quem você perguntar, três fracassos. Tem muita gente que não gosta do Dragon Age Inquisition, mas assim, o Mass Effect Andromeda e o Anthem são, assim, por todos os termos, jogos que fracassaram em tudo que eles tentaram fazer. Sim. Mas, aquele momento que a gente tá no fundo do poço, talvez, o que, na minha percepção, só tem como melhorar, você acha? Sim, e eu acho que no último mês, principalmente depois daquela matéria do Kotaku, do Schreier, que fala sobre os planos da EA de dar um reboot no Anthem, trazem um pouco mais de tranquilidade nesse sentido. Calma, mas isso vai acontecer? Não sei, a gente não sabe. Parece que, sim, o Schreier é um cara da área aí que tem fontes, enfim, e ele trouxe isso citando três fontes, inclusive, que estavam próximas a esse desenvolvimento, né? Então, vamos por partes aí. Então, lá atrás, eu acho que sim, a Bayer estava com problemas, apesar de eu achar que ela não ia ser fechada, por conta das próprias IPs que a empresa tem, é um estúdio muito importante. Mas, depois disso, eu acho que todo aquele papo da EA de, não, a gente realmente tá investido em Anthem, a gente não vai largar o jogo pra trás, eu acho que isso dá um pouco mais de segurança de que é a ideia mesmo. O quanto isso vai ser efetivo, a gente não sabe. Então, supondo que realmente tá rolando esse reboot de Anthem dentro da Bayer, é um aspecto, e outras coisas que também estão nessa matéria do Jason Schreier é que você já tem em desenvolvimento um novo Mass Effect, e o que a gente já sabe, tem um novo Dragon Age vindo aí. Não é muita coisa, não? Mas a Bayer é uma empresa grande o suficiente pra fazer isso. A gente não sabe qual que é o tamanho, parece que o investimento pra dar o reboot no Anthem é muito grande ainda. Tem que ser, né? Porque... Tem que ser, porque tem muita coisa faltando. Tá tudo errado ali. O jogo chegou bugado, eu acho que eles perderam muito tempo também consertando erros, ao invés de adicionar novos conteúdos, que é um negócio... Eles cancelaram o roadmap do jogo, né? Sim, sim. Eles tinham toda uma agenda de lançamento de conteúdo gratuito que ia rolar, caiu por água abaixo aquilo lá, eles lançaram acho que algumas coisinhas só, mas ficou muito aquém do que eles tinham prometido, e ficaram gastando todos esses últimos meses em consertos mesmo, né? Sim, mas a Bayer é uma empresa que tem equipe pra eu acho que suportar esses três fronts aí, gente. Acho que até a própria matéria do Schreier fala que o Mass Effect ainda é muito... tá naquele estágio inicial de pré-produção, então deve ser uma coisa um pouco menor. Eu acho que o que deve estar com mais força aí é o Dragon Age, que apesar de ter tido um título que eu sei que você não gosta muito... Eu acho ok, mas assim, pra mim é muito claramente abaixo do primeiro, assim, e do potencial do estúdio. Mas ainda assim, é uma série com potencial, é uma série que tem muitos fãs, então lançando um bom Dragon Age aí eu acho que coloca não só a Bayer, mas a EA de volta numa situação confortável. Certo. A gente, vamos falar um pouquinho então, seguindo a ordem aí do ano, de uma coisa um pouquinho mais positiva, que foi o Apex Legends. Sim. Que foi um jogo que surgiu pra gente, pelo menos surgiu literalmente do nada. Do nada, ele aparatou. Eles mencionaram numa semana, na outra semana a gente já tava jogando. Exatamente. Que é o Battle Royale pra Trios, da Ray Spawn Entertainment, que é parte da franquia Titanfall, só que não, porque no fim das contas não tem nada a ver. É no universo do Titanfall, né? E esse jogo, ele surgiu, foi um sucesso estrondoso no começo, muita gente tava falando, ah, é o jogo que vai matar o Fortnite. Sim. Não. Não matou. Ele ficou muito um mês ali, dois meses talvez no topo e depois já decaiu de novo. É, ele superou, chegou a superar o Fortnite em questão de streaming e tal, e quantidade de gente jogando, mas o Fortnite logo retomou. E ele deu uma decaída também. Mas ainda assim, é uma história de sucesso muito grande pra EA, né? Com certeza. E ele, eu acho que ele foi aquele jogo como serviço que a EA tava procurando no Anthem, que não conseguiu emplacar por conta dos problemas que a gente já falou aqui no bloco, mas com o Apex Legends deu super certo. E a gente já falou isso também em outros blocos, enfim, é uma discussão, foi um baita ano pra Respawn também por conta do Apex Legends, né? Foi um lançamento de muito sucesso. Que continua sendo suportado, tem novos personagens chegando, tem mapa, tem expansão de conteúdo, as temporadas que estão chegando e vai continuar. Eu acho que foi um grande acerto pra EA e que deu um certo respiro pra empresa nesse primeiro semestre ainda. Eu acho legal que o Apex Legends, sim, é uma história de sucesso, mas ao melhor estilo EA, eu já vejo que eles tomaram algumas lições erradas do sucesso do jogo. Por exemplo, eles parecem achar que o que fez o jogo fazer sucesso foi o lançamento de surpresa. Ah! E aí dá um flash forward pra alguns meses depois e é tipo, ó, Need for Speed Heat e Plants vs. Zombies. Vai sair daqui a pouco, vai sair daqui a duas semanas, a gente nem mostrou trailer nesse jogo, a gente nem sabe o que tem de novo nesse jogo, tô aí. E o Plants vs. Zombies, inclusive, teve um roadmap de lançamento que foi super esquisito, né? Porque ele foi lançado primeiro meio que num early access pago, uma edição de fundador, que você não tinha o jogo completo. E eles iam implementando atualização semana a semana, e aí chegou a determinado ponto que lançaram o jogo completo. Mas eu já não ouvi mais falar desse jogo, então ele tá rolando. Ele tá lá, ele é legal, eu não consegui me ficar, não me envolveu tanto quanto os anteriores, que eu joguei mais. Mas assim, tá ok, tá legal, tem uma população razoável jogando até nos servidores brasileiros. Mas é engraçado, porque é um jogo que claramente ficou prejudicado por essa estratégia que não faz sentido. É uma estratégia que faz muito sentido pra jogos grátis. Que assim, ó, ok, eu ouvi falar desse jogo novo, eu já posso baixar ele aqui sem me comprometer com nada. Sim, e uma IP nova, né? Apesar de estar dentro do Titanfall, do universo Titanfall, era uma IP nova. E eu acho que foi um lançamento grande, junto com streamers, que trouxe muita curiosidade. Mas Plants vs. Zombies é uma IP que tem uma base grande, né? Também. Porque você não avisou pra essa galera, escuta, mas saiu um Plants vs. Zombies. Pelo menos alguns meses antes, né? Exatamente. Porque, se eu não me engano, tanto o Need for Speed quanto o Plants vs. Zombies, eles já tinham aparecido em encontros de investidores. Já tinham falado que, ó, a gente tá trabalhando em novos jogos dessas franquias e tal. Sim. Mas isso não quer dizer nada, né? É, o Need for Speed até rolou um anúncio da própria EA, muito no começo do ano, em algum negócio de resultados de investimento, que eles falaram, ó, vai ter um Need novo. Vai ter um esse ano. Mas aí falaram muito pouco sobre ele, vai ser um Need com foco em corridador. Eles foram mostrar os jogos na Gamescom, né? Que foi, tipo, um, dois meses antes do lançamento. Exatamente, os dois foram mostrar os lá na Gamescom, o Plants vs. Zombies até as portas fechadas, e só depois que rolou o anúncio. Eles meio que brifaram todo mundo lá pra depois rolar o anúncio. Esquisito. Esquisitíssimo. Então é a EA pegando um sucesso e tentando transformar num fracasso. Pois é, acho que foi o... esses dois foram os mordos aí do ano. Tá. Pra EA. E o que mais teve de quente? Aí a gente teve no final do ano o nosso querido Star Wars Jedi Fallen Order. Nosso querido? Eu não joguei ainda. Eu também não joguei, mas eu acho que ele tá querido pela redação aqui. Pelo menos... Até a gente citou ele na própria live que a gente tá gravando aqui. Já foi citado no dia de hoje, enquanto a gente grava. É um grande acerto da Respawn em primeiro lugar. É. É. Não da EA. Respawn carregando a EA, né? Exatamente. O Respawn não carregou a EA. Mas provando pra EA que sim, todo mundo gosta de jogos single player. As pessoas querem boas histórias e boa jogabilidade. Isso é muito a luz no fim do túnel, né? Vamos lembrar que a EA já cancelou, que a gente sabe, pelo menos um projeto de Star Wars focado em, enfim, uma jogabilidade single player. Que era o projeto que a Amy Henning, a diretora roteirista do Uncharted, tava trabalhando com a Visceral, que inclusive foi fechada, assim que eles cancelaram esse jogo. Então, é muito... A gente penou, penou, mas a gente conseguiu chegar aqui e sair o jogo. Tá sendo muito bem avaliado. Os fãs tão gostando. É... Já ouvi muitas discussões sobre, cara, isso aqui é muito óbvio que vai ter uma sequência. Mas, então, esse é um ponto positivo pra EA esse ano. Definitivamente foi um ponto positivo. Foi um ponto positivo também pra própria franquia na mão da EA, né? A licença que a EA tem, que vai até 2023. Isso. Então, a gente também já teve esse debate aqui de que até agora não tinha tido nada que justificasse essa licença continuar aí na mão da EA. Eu acho que o Falanardo mudou isso e mostrou pra EA que caminho ela deve seguir aí com essa franquia. E você acha que é isso que vai acontecer? Eles vão lançar mais jogos single player de Star Wars até acabar esse contrato? Não sei dizer, mas... Porque a EA ainda tem uma faminha aí de jogo como serviço, né? Mas, assim... É o que traz receita pra eles. Eles comentaram já que eles planejam continuar atualizando o Battlefront 2. Então, assim, eu pelo menos acho que a gente não vai ver um Battlefront 3. Eu acho que é isso aí. E eles vão continuar atualizando esse shooter e tentar outras coisas na franquia. Eu, assim, eu vejo por garantido uma sequência. Acho que já dá pra cravar isso. Até porque, pelo que eu sei, o jogo deixa bastante espaço ali pra explorar em termos de história até uma sequência. Mas... Eu não sei quem faria outros jogos de Star Wars. Eu acho muito que vai ficar nisso, assim. Tipo, Respawn e o Battlefront 2 sendo atualizado. É. Não, se você entregar na mão da DICE, sei lá, vai sair uma coisa completamente diferente. É, da DICE. É... Mas, não sei, não tu vejo outros... Porque, tipo, a Bioware, a gente já falou, a Bioware tá falando de Mass Effect. Tá cheio de coisa a não fazer agora. Tem que consertar o Ender. Tem que cuidar daquela coisa que saiu toda errada. É. Então, acho difícil mesmo. Mas... Pelo menos foi um acerto. E eu acho que o mais importante que isso mostra pra EA que... Cara, eu entendo que esse modelo como serviço traz muita receita. E que é importante pra empresa, é importante pra mostrar resultado pra acionista. Mas, olha esse nicho aqui. Tem muita gente interessada nisso ainda. E recompensa esse trabalho da Respawn. Acho que esse é um ponto importante. Acho que um último ponto legal que a gente pode tocar aqui é... É curioso que não dá pra não mencionar a EA sem falar de jogos esportivos, né? Mas até nesse arroz e feijão da EA, que, assim, lança jogo esportivo desde que eu existo, basicamente. Sim, pastelaria, né? Pastelaria total. Eles estão enfrentando alguns problemas curiosos. Que, assim, o Madden NFL, que é um jogo enorme, que, enfim, tá aí sendo campeão de vendas nos Estados Unidos todos os anos. Ele foi, esse ano, ultrapassado pelo NBA 2K. Em termos de vendas, de atenção do público. Você vê muito mais gente falando sobre o NBA 2K do que sobre o Madden. O próprio NBA Live, de novo, foi cancelado. Sim. Já aconteceu isso, se eu não me engano, em 2016. Eles chegarem nas vésperas do que era pra ser o lançamento do jogo e falaram... Ó, então a gente vai pular esse ano porque tá cagado isso aqui, preferimos não lançar. Sim. O único que tá, parece que tá, a única dessas franquias esportivas que parece estar nos eixos mesmo é o FIFA. E, acho que, principalmente, depois da semana passada. O que aconteceu na semana passada? A gente teve o anúncio da chegada da Champions League. Da Libertadores. Da Libertadores. Da Libertadores. Acho que esse foi um grande momento pro FIFA. Porque o FIFA, esse ano, trouxe... O que foi isso? Tá pegando tudo ali. É, exatamente. O FIFA, esse ano, trouxe o modo volta, que era pra ser o grande destaque do FIFA 20. Que eu gostei, mas a galera que eu acho que é mais hardcore não gostou tanto. Inclusive, o pessoal aqui na redação. Achou meio limitado. Não era o sessão espiritual esperado pro Street. FIFA Street, né? Exatamente. Eu gostei, mas enfim. Agora, eu acho que com a Libertadores, cara, eles têm uma vantagem boa. Principalmente aqui na América Latina. Eles saem na frente, vai ter já campeonato ano que vem, já foi anunciado, vai ser aqui no Brasil, inclusive. Então, acho que colocou o FIFA 20 de volta no spotlight aí. É que eu acho que o importante nesse quesito, na área de EA Sports, que me impressiona, é como... Parece que a FIFA, a FIFA não, a EA, em qualquer gênero que ela tenha uma competição séria, ela não consegue acompanhar. Então, assim, você não tem um outro jogo de futebol americano pra fazer concorrência. Você tem o PES, mas o PES, em termos de licenciamento, em termos de estrutura pra produção do jogo, ele não chega nem aos pés do maquinário que a EA tem direcionado especificamente pro FIFA. Enquanto que o NBA, cara, que teoricamente é um tiro certeiro, não tem erro. É um jogo licenciado da marca NBA, que é a liga que tá mais crescendo nos Estados Unidos agora. A NBA 2K esmaga a EA de uma maneira que os caras literalmente têm que cancelar o jogo dois anos em menos de uma década. Mesmo sendo um jogo cheio de problema também, né? O NBA 2K, sim, é. Super criticado. Infinitas e tal. Então, assim, no quesito futuro da EA, eu acho que até essa parte tá um pouco ameaçada. Porque eu consigo muito ver uma Ubisoft da vida, talvez. Eles já tentaram, mas talvez tentando com um empenho maior, chegando ali e falando, ó, a gente vai lançar nosso próprio jogo de futebol. Cara, isso aí pode fazer a casa cair pro lado deles. É. É. Mas no caso do FIFA, eu acho que eles seguraram uma posição um pouco mais confortável aí das outras franquias. É uma situação mais complicada mesmo. Bizarro. Bizarro. Você está... A gente passou esse julgamento a respeito da Ubisoft. Bizarro, você está animado pro futuro da EA? Qual que é a sua... Olha, eu acho que a EA... A EA... A EA... A EA teve algumas lições importantes esse ano. Eu acho que é uma empresa que vem de uma série de lançamentos problemáticos. Uma empresa que, junto ao público, tem uma reputação também muito complicada. Esse ano, eu acho que teve alguns acertos e, nominalmente, os dois da Respawn. Então, eu acho que a Respawn carregou muita empresa nas costas mesmo. Mas, eu acho que... Espero que a EA aprenda com isso e dê um caminho diferente pras franquias dela, que ela publica no próximo ano. Assim, ter entendido que tem um espaço pra jogo single player e isso é importante também. Como se fazer um jogo multiplayer como serviço. Dar o espaço pra... Pra Bayer fazer o que ela precisa fazer ali. Porque, apesar de ser uma empresa que também tem suas próprias confusões internas, ela tem um know-how muito bom. Tem um talento ali, né? Tem um talento. Tem pessoas que ainda estão lá dentro que são muito boas. Então, espero que a empresa tenha aprendido com o que fez de errado nos anos anteriores, até esse ano mesmo com o Anthem. Mas, o que acertou pra tentar guiar pro próximo ano. Você tá otimista? Eu não. Não consigo ficar otimista. Eu vejo muito uma empresa completamente atrapalhada. Que, pra cada acerto que eles têm, eles têm uns três erros. Sempre tropeçando em si mesmo. Sempre tentando perseguir tendências que já foram. Eu acho que eles vão tomar uns sustos grandes nessa virada de geração. E, sinceramente, eu tô ansioso pra isso. Porque eu quero que dê uma mexida nas coisas, cara. Dá um tapa nessas indústrias. Os caras têm 15 mil franquias que estão na gaveta ali, não sendo aproveitadas. É que nem a Nintendo. A Nintendo, quando tá nos momentos de crise ali no Gamecube, no Wilson, é o momento que a Nintendo se sobressai. Eu quero que a EA tome uma surra pra conseguir se sobressair depois também. Já tomou, mano. Mas tem que tomar mais. Tem que apanhar mais. Tem que apanhar mais. E você, galera? O que vocês acham da EA? Quais são os seus planos? Os seus... Não planos. As suas expectativas? As suas expectativas pro futuro da EA nessa virada de geração? Vocês acham que eles vão entrar na próxima geração com o pé direito, com o pé esquerdo? Se eles vão entrar capotando? Conta pra gente nos comentários aí. Não se esquece de dar uma curtida nesse vídeo, se inscrever no canal e acompanhar a gente na Twitch. Todos os dias a partir das duas e meia da tarde. Valeu! O que você acabou de ver é só um pedacinho das lives do The Enemy lá em nosso canal da Twitch. Pra muito mais discussões, gameplays e entrevistas, não deixe de acompanhar a nossa programação de segunda a sexta, sempre ao vivo, no período da tarde. E acompanhe a gente também nas redes sociais.